Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ai, Anê, não complica as coisas, tá? Olha Não me abandona Você não vai me abandonar, não Eu preciso de você Está ouvindo? Eu preciso de você Quando é que você volta? Quando é que eu vou te ver de novo? Pelo amor de Deus Eu apareço Eu vim te ver Não faz isso comigo, não Pelo amor de Deus Não faz isso comigo, não Lisa Não me abandona, promete Promete, pelo amor de Deus Promete que não vai me abandonar Promete que vai voltar aqui Promete Pra ter mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto